Atividade física, oferecimento Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida. E Bruda em Náutica, a vida em seus melhores momentos. Bom dia, Maíta. É um prazer estar aqui no seu programa novamente, levando saúde, qualidade de vida e bem-estar aos seus telespectadores. Nesse programa nós vamos fazer vários exercícios de coordenação motora, agilidade e coisas que você pode fazer em casa que vão ajudar no seu desenvolvimento pessoal. Vai ser bem bacana. Vamos ver? Um exercício bacana de fazer é o exercício de equilíbrio, agachamento sobre esses discos. Nós chamamos de propicetividade, mas vamos dizer exercícios de equilíbrio. Você pode fazer com duas bolas, meia murchas na sua casa, tá ok? Vamos lá, Daniele? Agachou e voltou. É normal, às vezes, desequilibrar, perder o equilíbrio, colocar um pezinho para frente, não tem nada de mais. Mas esse exercício ajuda na sua postura. Esse exercício você pode usar um caixote na sua casa, desde que ele seja estável e sólido, tá ok? É um exercício de força das pernas e cardiorrespiratório, porque você vai saltar. Vamos ver, Isa. Agachou, saltou. Muito bem. Braço para frente, desse jeitinho, olha. Postura, contrai o abdômen, levante os ombros. Muito bom. Um exercício gostoso de fazer e que aumenta a potência das pernas e a resistência cardiovascular é esse que nós vamos fazer. Agora você vai usar dois caixotes. Vamos lá, Daniele? Agachou, saltou. Isso, muito bem. Estenda os braços para frente. Isso. Vamos fazer um exercício de altíssima intensidade. É um burpe, que é um salto para trás e um salto sobre um caixote. Vamos ver, meninas. Apoiou, salta para trás, para frente, sobre o caixote. Desceu devagar, com calma. Mais uma vez. Apoiou, saltou. Isso. Desceu. Pessoal, esse exercício é muito gostoso de fazer. Inclusive, quando você tiver que inserir a casa, basta dois paninhos e escorregar de um lado para o outro. Quer ver como é bacana? Vai, Dani. Isso. Esse exercício trabalha o cardiovascular respiratório, força das pernas e bumbum. Nesse exercício, você pode usar uma corda. Qualquer corda que você tiver em casa e fixá-la em um ponto alto. Esse exercício, nós vamos trabalhar pernas, bumbum e forças do braço. Vamos lá, Isa? Agachou. Puxa com o braço para cima. Isso. Agacha, contrai o abdômen. Puxa com o braço para cima. Muito bom. Isso daí. Puxou. Muito obrigado, Maíta. Até a próxima. Tchau, tchau.